E fala galera do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Will de Bandito! Então, se bora pro vídeo! Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar. Tá carregando. Carregou, maravilha! Bora ver a Bet aqui, turma! Bora, Betzinha de 6! E se o jogo estiver apagando, a gente pode ir subindo, hein? 2.000 versus Will de Bandito. Será que vai dar boa? Bora conferir, turma! E aproveita, se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aí algum slot que vocês querem que eu traga e que eu posso estar trazendo no próximo vídeo, hein? E, turma, bora bater um K de inscritos. Está faltando pouquíssimo, pouquíssimo. Então, se inscreve aí e dá aquela força para o canal. E já levamos 53 filas para casa, hein? Será que veio o bônus? Será que vem? 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 Para, para, para! Passou, turma. Passou. Mas, bora seguindo aqui, que está me animando esses Lodge. Turma, a plataforma que eu estou jogando está no comentário fixado. É a primeira do botão verde para quem quiser chegar junto. Lúdizão. 3x. 8 pirinhas. Alguém já jogou esses Lodge? Já forrou? Como é que foi? Comenta aí. Bora, bora. Cadê o Scatter? Não veio. Comenta aí. Comenta aí se vocês já jogaram, já forrou? Já trouxe ele uma vez aqui no canal. Foi uma forrazinha linda. Bora lá, Wilt. Bora apagar para nós. 90 centavos. Será que vem? 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 Não veio. Não veio. Já ameaçou várias vezes o bônus, hein, turma. Várias vezes. 10 pirinhas. 10 pirinhas. 10 pirinhas. Só falta a gente pegar alguns. 10 pirinhas. Só falta a gente pegar alguns. Boa. 75 pirinhas. Boa. Maravilha. Maravilha. 32. Boa. Tô conectando bem. Tô conectando bem. Tô conectando bem. Tô conectando bem. Se lançar o bônus para nós. Vai ser maravilhoso. bora lá, Wilt Bandido. Bora lá, Wild Bandido. Será, turma? Cadê? Passou. Deu nem tempo de pedir para parar. Passou rápido demais. Bora lá, Wilde. Bora lá. Parou de conectar. Parou de conectar. Daqui a pouco ele lança o bônus para nós. E aí, escuta. Olha lá, Wilde. E aí 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 São linda vários de nossa linda como é que tá mais jogo 70 pilinha Chiquei conectar mais já estávamos com os dois scatter faltava mais um Será que vem? Para, passou Difícil hein, difícil E aí E aí E aí E aí Bora, Willi E aí Nem vou comemorar Tá ameaçando demais Se não vem Bora jogo, treme não Treme não jogo, paga Vamos lá E aí 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 Bora dar uma aumentadinha nessa bete para oito Colocar no tudo que é sabe a gente pega o bônus sabe a gente pega o bônus Conexão linda 47 fila Vários builds aqui Não conectou, infelizmente Bora lá, jogo Nosso bom Fildizão Nossa, limpou a tela 72 fila Bora lá, Wild Bandito Bora lá 2 Scatter Toda hora 2, 2, 2 Não vem 3 Não vem 3 Nossa Conexão linda Para não, jogo Grande ganho Quanto deu isso 7,66 pila Boa Grande ganho Tô linda agora Falta Falta lançar o bônus Para nós Vamos lá E aí Vamos lá Tchau 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 2 já temos mas não vê o terceiro e aí e aí e bora wild parou até de conectar 2 scatter tá vindo direto Wild aqui, Wild ali Nada Três Wild Vai conectar isso tudo, né? Boa Conexão linda Para de conectar, não, jogo Grande ganho de novo 187 pila, maravilha Maravilha Só lançar o bônus para nós, eu lanço o bônus E aí Quares mil de boa. 62 pila. É complicado pegar o bônus nesse jogo, hein? Alguém já pegou o bônus dele? Já forrou? Como é que foi? Comentei e quero saber, hein? Aqui tá difícil. Tá difícil. Olha quantos giros a gente já deu. E nada de bônus. Vários giros. Ficção linda. Finalmente pegamos esse bônus. Finalmente. Bora ver se paga, turma. Bora lá. Esse foi sofrido, hein? Tem que conectar, né, jogo? Finalmente. Finalmente. Ficção linda. Ficção linda. Boa. 120 pila. Bora lá, Wild Bandito. Dá pra apagar muito ainda. E lá, Beth. Finalmente. Finalmente uma conexão linda. Como é que tá mais? Conectou nada. Nossa, pagou só 218, turma. A Beth de 8 pila pagou pouco demais. Muito pouco. Bora subir essa Beth pra 10. Dá mais uns giros. Demoramos tanto pra pegar o bônus. Ele pagou 200 e pouco. Ele pagou 200 e pouco. Vários giros. Dava pra cair mais uns catering, turma. Dava pra ter caído. Pegamos. Pegamos o bônus de novo. Esse tem que pagar. Não é possível. Bethzinha de 10. De 10, turma. Bethzinha boa demais. É só conectar, jogo. Fica tímido, não. Bora lá, bora lá. Olha isso. Não conecta. Finalmente uma conexãozinha. 16 pila. Bora lá, jogo. Finalmente uma conexão bonita. Conecta mais. Boa. Vários guilds aqui. Conecta. Maravilha. Não para não, jogo. Conecta mais. Boa. Vem um asinho aqui. Conecta. Não conectou mais. Deu grande ganho. 330 pila. Boa. A última girada. Conexão. Conecta mais. Não conectou mais. Mas deu 392 pila. Pela Beth. Achei que ia dar mais, hein. Então é isso, turma. A plataforma que eu estou jogando está no comentário fixado. Para quem quiser chegar junto é a primeira do botão verde. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.